Salve, salve família! Primeiramente eu vou me apresentar, eu sou o Paradise, e eu sou o Paradise do canal Paradise TV E eu, junto com meu brother Sucesso da NET, estamos trazendo aqui no canal Batalha da Aldeia O Top 5 Oficial Melhores Rimas da Batalha da Aldeia Então galera, toda semana, no sábado, a gente vai estar aqui no canal da Batalha da Aldeia Pra poder estar trazendo esse Top 5 maravilhoso das melhores rimas da semana da Batalha da Aldeia Então família, antes de começar, o meu canal vai estar aí no primeiro link na descrição Se inscreve lá, mano, pra vocês conhecerem o melhor o Paradise E o canal dos Sucessos da NET vai estar aí, segundo link na descrição Se inscreve lá se você gosta de compilação foda, porque o cara é cabuloso Então mano, vamos pra dentro do nosso primeiro programa Eu gostaria de agradecer demais a galera da Batalha da Aldeia Satisfação de estar participando de mais um capítulo, de mais um episódio Dessa história maravilhosa de superação e crescimento, mano Então já larga o like no começo, porque o bagulho vai ser pancada E vamos pra dentro Galera, e começando o nosso Top 5 melhores rimas Vamos com a Batalha Lia vs Nicolas E olha, vou falar pra vocês A nossa quinta posição foi só essa pequena delícia aqui E deixa eu te falar Agora eu vou ter que te explicar Tu cortou a sua sobrancelha, mas só que deu pra notar Deixa eu te falar aqui Você tá tipo Ivete Sobrancelha não corta com faquinha de pão Ela corta é com gilete E você cortou com faquinha de pão Que já deu pra perceber Mas só que mesmo assim Você ficou feio e deu pra ver Mano, mas só que isso daqui não é por aparência Mesmo você sendo feio Você é ser bruta em decadência E essa sua orelha É pra tu escutar Ou ela é grande Pra você voar Tá ligado meu mano Que eu chego te matando Agora fazendo um crime Nicolau Walter da Silva vai matar a Tainá do filme Se liga meu mano Tu sabe agora Minha rima protesta De novo na votação Tu era mais feia da floresta Vem comigo Começa então Sabe né mano Eu chego te matando E tu vai descer pelo cano Se liga no papo Nas linhas Tu parece a maga patológica Arqui inimiga Do tio Patinhas Ó Vem comigo rapaz Tá ligado mano Sem rima repetida Na corrida da beleza Sempre chega em última Na corrida Calma aí Porque eu rimo pra uns moleque Fui pro outro planeta Pra mate Ensinei os marcianos a fazer rap Mas só que você ensinou Os marcianos a fazer rap Tá ligado como que você Causa estresse Porque rap virou sua crença E se feiura fosse remédio Tu curaria qualquer doença De noite e de dia Eu curo com meu rap Porque meu rap vicia Aí eu chego e cumpro meu papel Eu sou narigudo Mas um benço teu batendo no chão E outro benço batendo no céu Aí no céu Cê tá ligado que o rap é cruel Mas só que aí você se engana Eu tenho um benço desse tamanho Mas as meninas não reclamam Não tem problema Tá ligado mano Que eu sigo nesse esquema Aí meu mano Eu vou além Você e teu clitóris Com meu nariz gigante E tu não reclamou também E eu não reclamei também Cê tá ligado Que no fresto eu vou além Mas só que ninguém pediu Seu palpite Tu faz com o nariz Porque o tamanho de seu pinto Não permite Pesado Pesado E você já vê Que o top já começa a destruir dor Aí você para e fala Mano o que vem depois Vem a batalha Cut versus Up top Up top Não sei Eu acho que é assim Que pronuncia E vamos ver o nosso Quarto lugar Se prepara mano Se prepara Eu compro Olha o tamanho dessa napa Somente invernas Certeza Que mora o homem das cavernas Aí dentro Pode ver que eu já me concentro Pra fazer freestyle E te matar nesse centro Mano É novinho Mas já tem ruga Se eu der um troque no nariz Ele grita Uga Uga Sabe Mano é na moral É Uga Uga Seu pensamento é de Neandertal Otário Mano Aí você já perde Porque você sabe mano Que isso não consegue Ah Olha ele rir mano É um mero campanhoto Arrastar mulher pelo cabelo Lia Ensina rap aqui pra esse garoto Porque ele não manja Salento na hora Mano Você não esbanja Olha só Salento é obsoleto Meteoro da paixão Erro de batalha Comigo eu não cometo Se é que você entende É sem preta Agora eu te escondo Como um cometa Mano Na guima aqui eu não falho Na árvore genealógica Do rap Você não serve nem pra quebra galho Curtiu a vibe Curtiu a vibe Então vamos para o nosso terceiro lugar E o nosso terceiro lugar Mano Nossa paradagem Segura a franja aí Mano Você tá enfogado E o nosso terceiro lugar Fica por conta Da batalha Do Kroki Versus A Lia E o nosso terceiro lugar Ganhou a terceira posição No pódio Com Essa aí mano Aí mano Dando esses papos aí Não tá representando Na sua origem E desse jeito Eu tô sabendo Que você vai morrer virgem Você falou Que eu tô Nome Futa Aqui inteiro Ô seu neném Fala aí pra mim Tu tá comendo quem? Eu tô comendo Eu tô comendo Quem vou te dizer Eu prefiro Morrer virgem Do que tem que comer Você Se é que você entende Na moral Eu vou seguir Mandando aqui No instrumental Mano Esse daqui é o meu proceder Menina podia ser A mais rodada do mundo Que não ia querer E vai calmar você E deixa eu te falar Não preciso de você Me comer pra mim viver Ô rapaz Ainda bem Você tá ligado No capricho Eu não ia te comer Eu não achei Meu pau no lixo Se é que você entende Você vai ser zoada Eu vou seguir Mandando a rima Mais elaborada Sabe por que Que é que o certo Não convém Claro que tu não achou Seu pau no lixo Porque nem pau Você não tem Eu vou dar o pau no ferímetro Se você tivesse pau Eu não teria causado os ferímetros Eu tenho pau sim Eu te levo pra bate Mas você arranca o pau dos outros Com esse seu cu de alicate Eu falo Eu falo Eu falo Eu vou dizer Eu segurei Eu fico Eu vou e pula Só você Mano Aqui é assim Aí mano Então Eu chegar aqui Faz pra avisar Falando que meu cu É de alicate E você dá o cu E nem consegue reclamar Na moral Deixa eu te falar Que me desculpa Mas pra ver Seu pinto Eu preciso de sete lucros Ah Na moral Eu vou seguir Mandando aqui Te vendo um instrumental Tá ligado Eu vou no sapatinho Com esse cu De tirafimorras Eu vou te apresentar Meu meu parceiro Tiaguinho Ah mano O bagulho Começa a ficar maravilhoso Quando a gente chega perto da primeira Não é Não é mesmo Não é verdade Então vamos para o nosso Segundo lugar Raps Versus Do Rap Nossa mano Eu tô conversando em inglês Demais Sobilingue Trilingue Quadilingue E vamos para o nosso Segundo lugar E vamos ver como é que foi Essa maravilha Da natureza É um vulgo Ninguém percebeu Falou para não julgar o vulgo Mas antes você julgou o meu Aê Que cê falou no segundo Então cê tá ligado Persa Seu verso não é vagabundo Aê Não sou marginal Pode crer Você que é marginal Então volta lá pro Rio TNT Fechou Prepara Um falou que ele é bom Que papo Da poesia Eu sou o Boca Junior Cê é o River Plate Meu nível é avançado Seu é de café com leite Fechou o treco Porque agora eu te estraçalho Pode ter certeza meu mano Que eu vim pra dar trabalho Seus versos estão longe De ser deslumbrantes Cê quer mandar ideologia Na moral Estude antes Eu não sei se você Reparou com a canto Trocadilho Vai vendo aí meu mano Que aqui eu te esmirilho Mano Eu matei as ideias à frente Cê se segura com muleta Por isso na independente Aê Cê quer dar uma energia de futebol Até porque moleque Você é um mongol Eu tô mostrando aqui Minha superioridade Na moral meu mano Cê é mó Mediocridade Porque aí moleque Não vem desmerecer Porque eu sou novato Até porque eu tenho níveis A galera já reparou Isso é fato Eu sou tipo Rashid Não lembra o TMC Cê é daqueles que subtraem o M E só lembra de si Bababa Você só pensa em si mesmo Agora eu te bato Com o pensamento a esbo Só que a sua rima Não é firmeza Falou de Rashid Só que aqui é eu Que virou a mesa Fechou Essa aqui é a referência Aê moleque Você veio aqui E só provou demência Pode virar a mesa Não vou virar a mesa não Ou virar o seu corpo Vá dentro de um caixão Eu faço a rima Tô tranquilão Sem Cid Você é uma vergonha Nem Cid e o Rashid Demorou Eu mito no instrumental Não vai me matar Sou tipo Grêmio Imortal Aê Isso daqui você não manja E pode ter certeza Que o talento Cê não esbanja Ele falou que é tipo Grêmio Imortal Se é time do Sul Meu nível é internacional Vai até de outro mundo Firmão Mas você que é internacional Vai pra segunda divisão Demorou Esse aqui é o proceder Assumiu que é o Inter É nível de série B Aê moleque Agora você se entregou E pode ter certeza No invés Cê capotou Mas demorou Vai se fuder O Corinthians um dia Também foi o time De série B Mas a vida é assim Eu trato Hoje eu subi pra primeira divisão E sou líder Ter certeza em campeonato Aê 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 Mano Fala pra mim Conversa com o Paradise Aqui Conversa com o Paradise Foi ou não foi digno De ser a melhor rima Da semana Galera Olha só Conversa com o Brother Paradise Se você concorda comigo Mano Deixa no seu comentário Vamos trocar uma ideia Deixa no seu comentário Se não foi pancada Se não foi pancada Essa melhor rima da semana Mano E olha Esse daqui Foi o primeiro Esse foi o primeiro Programa De uma série Que é daqui até a eternidade Então se você gostou Já deixa o seu like Pra mais pessoas Verem esse vídeo E se você ainda Não me conhece totalmente Mano Primeiro link na descrição Meu canal Clica lá Se inscreve E acompanha Que o bagulho lá É pancada Outra coisa Segundo link na descrição O canal Sucessos da NET Clica lá mano Que a compilação lá É cavernosa E olha só Outra coisa E a mais importante De todas Se você tá chegando aqui Por esse vídeo Se inscreve aqui No canal da Batalha da Aldeia Que agora a gente Verte a camisa Com muita honra Mano Pode crer Já se inscreve E já deixa seu like Tem bastante batalha Aqui Tem batalha demais Tem batalha demais É só batalha pica Mano Tá ligado Então se inscreve aí E se deleite Com os vídeos Beleza família Então mano De novo Muito obrigado A galera da Batalha da Aldeia Por deixar eu estar participando Novamente da história Valeu meu brother Sucesso da NET Pra estar comigo Junto nessa empreitada E mano Muito obrigado Todos vocês Que são combustível Pra gente Beleza família Então Eu sou o seu Valeu Paradise Nos vemos no próximo sábado E eu Fui Tchau Tchau